Quando vai saber? Quando acontecer? Talvez. Nenhuma sensação? Sensação? Nenhuma sensação. Só me sinto mal quando acontece. Eu não sei quem vai morrer e como vai morrer. Eu só sinto a violência. O medo. Mas alguém vai morrer. Não posso prever. Falou, a gente se vê, hein? Tá legal. Tchau. 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 Você gostou do passeio? É, gostei. É, gostei. Por quê? Eu devia ter ficado lá sem dizer nada? Claro. Ah, que isso. Oh, chegamos. Parece que vai ter que andar os últimos 20 passos sozinha. Obrigada. Tchau. 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 E aí, quer que eu vá com você? Não precisa. Ah, 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 ah... Oh, ah, 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 ah... Ah, 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 ah... Não, não, não. Não, não, não.